Boa noite, boa noite pra todo mundo que tá aí, mais uma noite, mais um ano nessa festa tão linda, né, tão repleta de cultura e de alto astral. Agora eu vou te falar, eu vou te falar, frio aqui, não tá pra brincadeira hoje, viu? Mais uma noite, 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 mais uma noite. Esquentar, esquentar, com as átapas, com as átapas, que vão passar, no palmo principal, aqui na praça, Mestre Tominguinho. Lembrar pra você que nós vamos transmitir tudo na íntegra pra você Aqui na tela da TV Nova Nordeste E também pra você que nos acompanha na rede social Facebook, Facebook, Facebook Também no Instagram, na nossa página de internet E na nossa aplicação aplicativa, o N2 Vamos direto pro canal, Romero Ferro Já começam a tentar as matérias E daqui a pouco a gente lança a nossa pesquisa no ar Lápis e papos Daqui a pouco a gente lança pra você E aprende a nossa transmissão de hoje TV Nova Nordeste É muito mais cultura na sua TV Tchau, 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 tchau No apeto da hora, no fim da história se perdem tantos pensamentos O trato é agora e agora é a hora O medo causa esquecimento O chão do asfalto O chão do asfalto Um beijo roubado Caso eles aceram O sol no calado Tão brando engasgado O medo tá em movimento Obrigado Obrigado E aí, Garanhuns E aí, do Cazuza Do Cazuza Do Cazuza Do Cazuza Certeza ele fará uma homenagem ao Cazuza em sua apresentação de hoje Continue ligado Continue ligado aqui na programação da TV Nova Que é muito mais cultura na sua TV Misturei o desgosto com a descompaixão Tão vadia na noite Roubando a tua mãe O teu circo eu conheço Trapassa Martini Champagne E pra subir na vida Alpinista oculta Te enxergo de longe Te boto na luta Cai fora Destrói o teu cã Tão louca Tão grossa Tão Me enoja Desmonto O teu show Não força E acaba o caô Mais um gole Depois outro Um despeito Um desamor Sai de perto Que eu te manjo Mais um gole Depois outro Um despeito Um desamor Sai de perto Que eu te manjo Te faço um terror E pra subir na vida Alpinista oculta Te enxergo de longe Te boto na luta Cai fora Destrói o teu cã Tão louca Tão drop Satã Me enoja Desmonto O teu show Não força E acaba o caô E acaba o caô E acaba o caô Cai fora E acaba o caô Tão louca Tão louca Tão drop Satã Me enoja Desmonto O teu show Não força E acaba o caô E acaba o caô E acaba o caô Boa noite Boa noite Boa noite Garanhuns Que legal que vocês estão aqui Cedinho Prestigiando artista da terra É um prazer imenso estar aqui Terceiro ano que eu tô fazendo FIG Esse ano Mais um ano especial Que eu tô fazendo lançamento Estreando esse show aqui E eu espero que vocês se divirtam Muito comigo Que eu já tô me divertindo Vamos dançar? Vai lá Ficar mais perto de vocês Ficar na chuva juntos Tantas ruas Quase nuas Procurei o amor Tantos muros Censurados Tão marcados de dor Mas é domingo E eu não tenho graça Não tenho pressa Mantenho a raça Escolho fio a fio Eu luto Respiro fundo e vou Mais fundo É furtivo Sou intenso Me escolhe uma cor Vem serena Vem ingênua Ou então eu vou Mas esses prédios Me reluzem tanto Não quero estar tão exposto As vezes acho inútil As vezes acho inútil As vezes é como um fosso E o que é que te interessa Quem é que te dá saudade Me sinto louco em não estar inteiro Não sei se é só de metade Tantas ruas Quase nuas Procurei o amor Tantos muros Censurados Tão marcados de dor Mas é domingo E eu não tenho graça Não tenho pressa Mantenho a raça Escolho fio a fio Eu luto Respiro fundo e vou Mais fundo Me diz quem é que te interessa Quem é que te dá saudade Eu tenho a sensação de estar perdido Nas ruas da tua cidade Eu tenho a sensação de estar perdido 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 E o que é que te interessa? O que é que te dá saudade? Me sinto louco e não está inteiro, não sei ser só de metade Me diz quem é que te interessa? Quem é que te dá saudade? Eu tenho a sensação de estar perdido nas ruas da tua cidade Obrigado, Garanhuns! Se permita ser qualquer coisa menos superficial Qualquer coisa que elevem os teus sonhos, mas fujam de um mundo imoral Deixa eu te dizer que o amor é fogo que arde forte para dois Que muda tudo fundo, peito só depois te enche de pleno prazer A gente sofre a dor da sorte e se parte pra vencer É pura morte, desventura, viver de vaidade pra quê? Hoje a gente vê que o dia é duro pra chegar até o final Que cada um possui uma dose de demônios e a luta é um feito fatal Faço perceber que o padrão virou doença secular Mudar o corpo se tornou do incentivo e a mente parou de malhar A gente sofre a dor da sorte e se parte pra vencer É pura morte, desventura, viver de vaidade pra quê? Tudo tem um jeito, tudo tem um preço O apreço é o preço da hora É tudo questão de ser Somos o que somos, somos quem seremos Somos o aqui e o agora Somos iguais ao morrer É, 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 é A gente sofre a dor da sorte e se parte pra vencer É pura morte, desventura e ver de vaidade pra quê? A gente sofre a dor da sorte e se parte pra vencer É pura morte, desventura e ver de vaidade pra quê? A arte como forma de liberdade Eu não sei se é boa ideia darte um copo de veneno É um gasto demais pra morrer Sou daqueles assassinos que perturbam tua mente E te fazem sofrer Aglutino teu sorriso, te injeto a minha tristeza Prezo tanto por exatidão Fui aquele cara inteiro que virou teu brinquedo Agora eu sou tão vil, agora eu sou poeirio Agora eu sou problema Pareço ser hostil, me julgas de vazio Virei o teu dilema Eu fui teu pedestal Fui o teu bem e teu mal De tudo que sou A tua sensação, tu é uma distração Aquele tipo caso de amor Fiz teu pronto e dei rumo Pra ganhar meus sentimentos Fui o ponto da tua atração O teu corpo era o caminho O destino meu extremo Era quarto e colchão Daí então eu percebi Tirei de mim o teu amor Fugir dos nossos pesadelos Quero queimar teu coração Tiro certo de ilusão Vou acabar com teu veneno Agora eu sou tão vil Agora eu sou perigo Agora eu sou problema Pareço ser hostil, me julgas de vazio Virei o teu dilema Eu fui teu pedestal Fui o teu bem e teu mal Por mais de tudo que sou A tua sensação, tu é uma distração Aquele tipo caso de amor Que eu senti logo Dança garanhuns Vá! Agora eu sou tão vil Agora eu sou perigo Agora eu sou problema Pareço ser hostil, me julgas de vazio Virei o teu dilema Eu fui teu pedestal Fui o teu bem e teu mal Por mais de tudo que sou A tua sensação, tu é uma distração Aquele tipo Caso de amor Caso de amor Caso de amor Muito bem, você está acompanhando a apresentação do Romero Ferro Aqui no FIC 2018 Em Garanhuns Mais uma edição do Festival de Inverno de Garanhuns Ele que já participou algumas vezes É filho da terra Aqui de Garanhuns Esteve presente na edição do número 24 Na edição do número 26 Depois se apresentou em vários festivais No Rio Grande do Norte Paraíba Lançou o seu CD E hoje faz parte da nova cena da música pernambucana Romero Ferro Valesca Andrade Muito seu amigo Já participou lá do Metrópolo Né Valesca? Boa noite Oi Pedro Oi Dani Oi gente Que bom participar dessa transmissão aqui direto de Garanhuns Festival de Inverno Num friozinho Donado de bom O Romero é um caso sério Não posso falar muito Porque gosto demais do trabalho do Romero Aliás é daqui O Romero Ferro E ele lançou Aliás ele abriu o show Com a música nova dele Para te conquistar Essa música que já tem aí Mais de 50 mil visualizações No Youtube E também gente Uma curiosidade muito legal Que o Romero já está aparecendo na cena nacional É interessantíssimo Porque essa semana ele postou nas redes sociais Que essa música Para te conquistar E está entre as 50 músicas virais do Spotify É muito legal isso Então o Romero tem uma pegada bem eclética É um pop E agora ele está entrando numa onda de brega new wave Que é um som dos anos 80 Que todo mundo conhece Todo mundo curte demais Daqui a pouquinho ele aparece por aqui E a gente interage E conversa com ele sim Mas ainda tem o Johnny Hooker Tem o Felipe Cato Também tem a Gabi Amarantos Eu estou no backstage Minha gente Estou em casa Porque aqui é meu espaço Praticamente Já encontrei um monte de gente A gente mata a saudade também Do pessoal da imprensa Enfim Daqui a pouquinho eu volto Com alguém que aparecer aqui Com alguma celebridade Algum artista Para poder a gente incrementar E engrandecer ainda mais Essa transmissão Viu? Daqui a pouco eu estou chegando Tá bom Alessio Porque daqui a pouco você mostra também Como é que funciona esse backstage Mostra sim Mostra Mostra sim Mostra a movimentação Como é que é Aqui a gente está Aqui a gente está No lugar bem fechadinho Não estou com frio Graças a Deus Mas se a gente andar Um bocadinho mais Vem cá Devinho Para poder mostrar Só Aqui é como se fosse Uma antessala E aqui tem o pessoal da imprensa Oi gente A gente está ao vivo Dê tchau Está vendo? Pois é E aí está todo mundo esperando Quem é que vai chegar Não sei se é o Romero Que vai descer Se é a Gabi Que vai chegar Enfim A gente sabe que o nosso último show É o Johnny Hooker A gente peguei Tudo é ao vivo Tudo acontece E essa outra porta? E essa outra porta? Essa outra Essa outra porta aqui É o pessoal É o camarim das celebridades Não sei se a gente pode chegar muito Chega aqui Devinho Vem cá Aliás Deixa eu entrevistar aqui uma pessoa Vem Felipe Vem aqui Vem aqui Phil Vem com câmera e tudo Ah Este garoto aqui Trabalhou comigo Na TV Nova Nordeste E Felipe hoje É um fotógrafo de mão cheia E só tira fotos De grandes celebridades Aliás Ele foi lá no Metrópolis Mostrando as fotos E tudo mais Com quadros e destaque Já está aqui né garoto? Já O pessoal da Fundar Me chamou E aí eu vim para cá Trabalhar com eles Mas olha O que é que você aprontou Já nesse festival? Eu vi uma foto sua Com a Vanessa Sim Foi bem bacana O recorde de público Aqui lotou a praça E aí rendeu boas fotos Felipe Quando é que você despertou Esse gosto Para poder fotografar? Porque até então Quando a gente trabalhava junto Eu não sabia disso hein Foi no final do curso Aí surgiu a oportunidade De comprar a câmera E 20 dias depois Eu comecei a trabalhar Com o Claudio Leite Aí não parou mais Não parei mais Daqui você vai fazer Outra coisa também Porque é sempre assim Emendando um evento Atrás do outro né É certeza Até agora o Polianópolis Que é uma micareta Que acontece em Floripa Um trabalho super difícil Que ele faz né Um trabalho cansativo Só vive viajando né E aí super amigo Das celebridades Enfim É super chato Esse seu trabalho Viu Felipe É um pouco cansativo Mas a gente se diverte Bom trabalho Para você também Pedro é isso Que está acontecendo A movimentação é essa Valência Que essa galera aí Que está na frente É a galera de rádio é? É a galera Exatamente Que faz rádio Você quer que eu chegue lá De qualquer jeito né Oh meu Deus do céu São companheiros de rádio Aqui da Marano Da 89 São várias emissoras Estão cobrindo aqui o festival Peraí que o Devinho Está pisando aqui em cima Vem cá Devinho Passa É ao vivo Tudo acontece Gente eles Ó É o seguinte Pediram para conversar Com vocês também Então a gente vai aqui E conversa Cadê? Vem cá mais falante Tudo bom? Tá tudo ótimo Graças a Deus Como é seu nome? Fernando Monteiro Trabalho na AFM Sete Colinas Olha E está aqui Desde o primeiro dia Do festival? Desde o primeiro dia Do festival Esse é o Acho que está no 20º festival Que eu faço a cobertura aqui 20º festival já? Mais ou menos Mais ou menos isso O que você está achando Dessa edição? Essa edição é Diferente né cara Muito interessante Porque trata desse tema Da diversidade e tal É um festival diferente Esse Bem eclético né Já começa também pelo tema Viva a liberdade Eu acho que isso aí Tem que existir mesmo Principalmente o respeito Que ao próximo Deve imperar né Com certeza E esse ano né Eu acho que o Brasil O mundo pede isso né cara Que a gente tenha assim Liberdade de expressão Que a gente possa Expressar nossas ideias E é show de bola Muito bom Olha só Pedro Vamos conferir o show Do Romero Ferro Porque nesse exato momento Ele está cantando uma música Que eu amo né No mesmo teto Aliás você é do outro lado Afasta o sofá E já começa ó É show de bola Vamos embora? Vamos embora Vamos embora Pro palco direto Com Romero Ferro Aqui na tela Da TV Nova Que é muito mais cultura Na sua TV Ai, ai, ai Como é que a gente Aguenta essa maneira De se amar Ai, ai, ai É tudo o mesmo teto Vamos juntos Se aprovar A gente passa o dia inteiro Catucando na ferida Criando um ponto de tensão E a pele fica estarrecida Tudo vira carne viva Correndo risco de explosão Pra que brigar Na mesma briga Discutir encher linguiça E aceitar a confusão Um fala, fala Um late, late Um vice-versa Um vai sem volta Uma semana de carão Ai, ai, ai Como é que a gente Aguenta essa maneira De se amar? Ai, ai, ai Manero esse meu jeito Tu manero esse teu ar Ai, ai, ai Como é que a gente Aguenta essa maneira De se amar? Ai, ai, ai É tudo o mesmo teto Vamos juntos Se aprumar Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Como é que a gente Aguenta essa maneira Maneiro esse meu jeito, que maneiro esse meu ar Como é que a gente aguenta essa maneira de se amar É tudo mesmo, teto, vamos juntos já pro mar Obrigado! 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 Depois daquela madrugada Saímos com o mesmo ar Eu descobri o seu contato E você me prometeu um tato lunar Naquele clima de abismo Desafinei o seu refrão Saímos daquele ostracismo E eu gravei o meu nome na tua mão E não é de hoje Que eu te tenho nos meus planos Um pesadelo frequente Regurgita no meu peito um oceano E é de hoje Que eu te pinto em meu vidral Depois daquela madrugada Meu bem, serei o seu arsenal Vou! E não é de hoje Que eu te tenho nos meus planos Um pesadelo frequente Regurgita no meu peito um oceano E é de hoje E é de hoje Que eu te pinto em meu vidral Depois daquela madrugada Depois daquela madrugada Meu bem, serei seu arsenal Depois daquela madrugada É uma pena Mas ó Essa noite tá cheia de coisa linda Tem o coco de um migada De arco verde aqui daqui a pouco Tem Felipe Cato Tem Gabi Amarantos Tem Johnny Hooker Hoje é uma noite Muito colorida É uma noite pra gente lembrar Que a gente precisa resistir Mesmo acontecendo tudo Que vem acontecendo Eu acredito em vocês Garanhuns E acredito que tem pessoas aqui Que pensam como eu Obrigado pela noite de hoje E eu quero agradecer aqui A equipe toda Cadê Bia? Cadê a cola aqui? Chegou a imagem aí? Agradecer Porque eu não fiz isso sozinho Tudo isso que vocês estão vendo aqui Cadê aqui mulher? Mulher, não me deixa nessa vergonha Ah, tô vendo aqui Pessoal, eu queria agradecer A Prefeitura de Garanhuns Ao Governo do Estado A Fundarp A Rabisco Produção e Comunicação Criativa O Maurício Spinelli A Ana Garcia A minha família Que tá por aqui Meu pai, minha mãe Minha tia Carla Muito bem, um ali Nosso Muito bem O nosso Romero Ferro Vai concluindo aí A sua apresentação E a praça começa A chegar a gente Essa foi a primeira apresentação Desta penúltima noite Do Festival de Inverno De Garanhuns Que você está acompanhando Nessa transmissão Da TV Nova Nordeste Junto com a TV Cultura Pra todo o estado de Pernambuco Quero aproveitar pra abraçar você Que nos acompanha No Recife, região metropolitana Em Caruaru Em toda a região metropolitana do Agreste A você também que nos acompanha Aqui na cidade de Garanhuns No Canal 25 E em toda a rede social Na Facebook No nosso aplicativo Também você que acompanha a gente Na página da TV Nova No www.tvnova.tv.br E o Romero Ferro demonstra aí Com essa passagem De uma música pra outra O quanto ele é Influência digital Né? Não é à toa que ele Já atingiu aí E superou A marca de 50 mil visualizações Só nesse último CD Porque ele fica brincando O tempo inteiro Na sua rede social Com quem tá aí em casa Né? Isso que a gente tá fazendo aqui Na TV Nova É... Interagindo com você Que está na rede social Chamando você Pra acompanhar a nossa transmissão Em TV aberta Né? É um novo mundo Que surge esse mundo digital E ele sabe usar bem isso Né, Dani? Sabe, viu, Pedro? E outra coisa Ele sabe sensualizar também, né? Porque nesse frio Ele tá mostrando Que ele realmente É de casa, viu? Com essa camisa aí aberta Sensualizando E dançando bastante Aí no show Foi uma constante Com os artistas da terra Né? Nós tivemos uma Que se apresentou descalça Outra com a camisa Com... É um decote enorme Atrás E ele agora Com um decote enorme Na frente É sempre assim Oi, Valesca Você Valesca Andrade Fala, Valesquinha Chamou aí? O microfone é daqueles antigos Tem que ligar Entendeu? Tem que ligar aí, rapaz Chegou não Tem que ligar o microfone Então quando você se organiza aí Eu vou pro show aqui Com o nosso Romero Ferro Segura ela aí Eu já vi Né? Que vem coisa por aí Hoje é o fim da tua regalia Da tua história De querer me abusar Nunca fui o homem Da tua vida Nunca fui tanto Pra você me declarar Estive certo Por tanto tempo Mas você soube bloquear Agora só Agora sim A Valesca ligou lá O microfone Que é daqueles antigos Tá me ouvindo, né Valesca? Vai lá, vai lá Olha Pedro Tô aqui no backstage Já sabe disso, né? Eu rodando Encontrando o pessoal Encontrei com ela Mãe Bete Coco de Umbigada Foi lá no programa No Metrópolis A gente conversou Ela explicou um bocado Vai se apresentar Aqui no palco principal Que bom reencontrá-la Prazer é todo meu E convidar, né? Todo mundo Pra vir participar Dessa festa maravilhosa Desse show, assim Que tem muita atitude E muita musicalidade Aqui com o Coco de Umbigada Hoje é uma mistura Bem diferente, né Mãe Bete? É, na realidade A cultura popular A cultura dos povos tradicionais De fato precisa desse palco Um palco com luz Com estrutura Porque a gente tem um show A gente tem um brinquedo Que é secular No nosso terreiro Nas nossas comunidades E a gente de fato Precisa de espaço E de visibilidade Vai mostrar o nosso trabalho Quanto tempo já que existe O Coco de Umbigada? Na realidade Na família ele existe Há mais de 100 anos Mais de 100 anos O Coco veio dos nossos avós E na nossa mão A gente retomou Depois de 30 anos Que ele parado A gente retomou Tem 20 anos Que a gente ativa Nossa comunidade Nosso terreiro Nossa família Com o Coco de Umbigada Aí o que acontece Também vou falar Que eles tem uma rádio comunitária E essa rádio comunitária É boa demais, viu? É a rádio Amnésia, né? No país que não tem memória A rádio é a Amnésia É uma rádio comunitária Que toca música Que as outras rádios não tocam Que é a música da cultura popular A música do povo De matriz africana Dos povos indígenas Essa música Que faz parte da história Do país Mas que é muito invisibilidade Pelas rádios Pela mídia E que vocês já viajaram Praticamente, né? Outros Já passaram em outros países Levando essa nossa cultura E lá fora A receptividade É de uma maneira espetacular Né? Você estava me contando isso Exatamente Em julho a gente fez uma turnê Nós fomos pra Áustria Pra Alemanha Pra Suíça E a música pernambucana A música brasileira Ela é muito, muito Assim, aclamada Por onde passa O público Crítica E a gente fez uma turnê Maravilhosa Internacional E agora a gente parte De Garanhuns Pra Rio, São Paulo, Porto Alegre Nessa turnê nacional Tá vendo quanto amostramento E a gente continua Eu tentei fazer a história Ela me ensinou isso Dentro do palco Essa é uma lemolência É assim Um bigado Um bigada pra lá Um bigada pra cá Um bigada pra lá Essa é uma lemolência Que o terreiro Que esses povos tradicionais têm De tá fazendo da vida Uma celebração Uma festa É isso que a gente vai fazer aqui É isso mesmo Que a gente tá fazendo aqui Daqui a pouquinho Ela sobe nesse palco Pra poder mostrar Uma cultura muito legal E muito rica E que você do outro lado Absorva, viu? Porque a gente tá aqui Pra poder mostrar Vai fazer ponte pra você E a gente não separa A festa de militância Então a gente traz Essa música ancestral Com toda a força Com toda a beleza Com toda a poesia Que ela tem E a gente vai fazer um show Bem massa E eu quero convidar todo mundo Agora 9 horas Chega aí Chega aí Daqui a pouquinho A gente volta, Pedro Muito bem Essa Valesca Andrade E o Romero Ferro Vai concluindo aí A sua apresentação Olha só Espero voltar logo Muito bem Este é o Romero Ferro Que conclui neste momento A sua apresentação Aqui na 28ª edição Do Festival de Inverno de Garanhuns Que você tá podendo acompanhar tudo na íntegra Aqui na tela da TV Nova Nordeste Lembrando que ainda hoje Vamos ter Gabi Amarantos Felipe Cato Coco de Umbigada E a Valesca conversou Com a nossa mestra aí Do Coco de Umbigada E tem muito mais pra você Porque não tem apenas Esse polo de animação De cultural aqui No centro de Garanhuns Existem outros Existem seis O Alexandre Vilela Tá circulando nesses polos E daqui a pouco vai falar com a gente também Né? É... Mas também eu vou aproveitar Pra lançar A nossa pesquisa de hoje A nossa pesquisa de hoje A nossa pesquisa de hoje é Qual o nome dos programas Dos três apresentadores Que estão comigo nessa transmissão A Dani que está aqui Né? Tem um programa na... Na... Na TV Nova Vamos ver Tem que acertar os três, hein? A Valesca que tá lá atrás Né? É... No backstage Atrás, nos bastidores Conversando com os artistas E o Alexandre Vilela Que está lá nos camarotes também Daqui a pouco tá trazendo informação Ao vivo pra gente Logo depois do Jornal da Cultura Segunda edição Aliás, hoje, Garanhuns O Festival de Inverno de Garanhuns Vão pro Jornal da Cultura Pra todo o Brasil Né? Isso, Valesca? Valesca, cê tá na... 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 Na ponta aí? Tô... Tô aqui Então como é? E tu me deixa, rapaz? Vai? Tu não me deixa, não Ó, se tu não correr pra cá Já já o jornal começa Não vai dar tempo de tu entrar no jornal Eu vou dizer que você tá aí atrás Querendo falar com o Romero Ferro E não quer fazer a matéria do Jornal da Cultura hoje Pois é Eu quero descobrir porque que a Valesca me colocou aqui, viu? Ela falou que tava fugindo do frio Mas quando na realidade Ela quer ver aí o Romero Ferro O Johnny Hooker Eu tô ligada, viu? A galera toda Eu falei com a Dani, hoje eu faço Dani Deixa eu ficar no backstage Porque aqui Porque o dia de hoje praticamente eu tô em casa Aliás, eu gosto mais daqui, né? Eu gosto backstage Porque eu me sinto muito à vontade Mas daqui a pouquinho eu chego aí Pra poder fazer essa entrada ao vivo No Jornal da Cultura A gente fez uma matéria bem interessante Falando de garanhuns, né? De uma maneira geral Mostrando também os pontos turísticos Quantos turistas estão aqui, viu? Muita gente, vocês não tem noção E também falando do festival de inverno E daqui a pouquinho a gente chega Pra poder entrar ao vivo E mostrar a matéria pra vocês também Olha, eu quero dizer pra vocês Que nos acompanham aqui pelo Canal 25 Que nós estamos muito, mas muito orgulhosos De estar presente nesse festival de inverno de garanhuns Nós mostramos a que viemos, né? Nós não apenas mostramos na íntegra Todos os dias do festival Com transmissão pela televisão E pela rede social Inovação na nossa transmissão Mas também para o Brasil inteiro É o que nós vamos fazer hoje Pra mostrar o que vai acontecer O que está acontecendo nesse festival de inverno E o que ainda está por vir Nesse final de semana O Brasil vai tomar conhecimento Através da TV Nova TV Cultura, né? Do festival de inverno de garanhuns Isso é muito bom Aí fica o recado aí Para o pessoal da prefeitura Pessoal do governo, né? A importância de uma emissora de televisão Num evento desta natureza Porque reverbera Não apenas para a região Mas para o país inteiro O que está acontecendo Fala, Valesca Ah! Ele desceu do palco Eu não posso nem chegar muito junto, minha gente Porque senão eu aperto mesmo Porque é um carinho imenso que eu tenho pelo Romero Aliás, quando você começou o show Com o Prato de Conquistar Eu já estava aqui embaixo Sozinha Romerinho Que bom ter você aqui no festival de inverno Nesse palco principal Pois é, né? Que fo... Que... Super legal isso Fala logo Que foda, né? Enfim, é adrenalina aqui Mas eu estou super feliz É estar aqui na minha cidade Garenhuiz Nesse festival incrível Pela terceira vez Segunda vez nesse palco aí Tem público massa Público quente Cantando as músicas Eu fiquei super feliz Ó, vou te falar que essa nova música Eu já curti de cara, né? Vocês não tem noção Eu abri aqui a transmissão Falando exatamente sobre isso Ali a gente mostrou várias vezes O clipe lá no Metrópolis Sim E aí já passou de 50 mil visualizações Que vocês queriam até o final do mês, né? Então, não A gente está em 85 mil Já passou faz tempo É, já passou faz tempo Eu quero que até domingo A gente fale de 100 mil Eu já prometi alguma coisa inédita nas minhas redes Então, se a gente chegar a 100 mil Vocês vão ver Pois é, sem contar também que está nas 50 músicas, né? Mais virais Mais virais do Brasil no Spotify Você está muito metido, Romulo Ah, não, olha, trabalho muito, viu? Não tem segredo, não Tem que trabalhar bastante Carreira independente Trabalho independente Mas isso não justifica fazer um trabalho descuidado Então, eu me preocupo muito em estar fazendo sempre uma coisa muito bonita Sempre uma coisa muito redonda Para conquistar um single desse momento novo meu Do que vem no próximo disco E assim, é só felicidade Essa música não tem nem um mês de lançada A gente está chegando a 100 mil plays agora, né? E eu quero mais coisas, assim Eu quero mais Quero mais Você está em uma nova fase interessantíssima A gente está falando exatamente sobre essa música que mistura brega com New Wave Anos 80 Porque aquele tecladinho nesse a gente já fica Você não tem noção Eu já fico me segurando para não sair dançando Mas você fez uma parceria muito legal também com o Léo, né? O Léo D. Que é o tecladista da Mundo Livre Então assim, o que é que eu acho legal? Você está chegando É uma cena musical que está chegando nova Porque você está representando Junto com o pessoal que já existe há um bom tempo E que já faz história, nossa cultura E aí vão trocando figurinhas E o quanto que isso é grandioso, né? E o quanto que vocês saem ganhando um e o outro, né? Não, é muito importante Porque o Léo aí tem muito tempo já de estrada, muita experiência Ele nunca tinha feito um trabalho como esse que a gente está fazendo Coincidentemente era algo que ele tinha muito vontade de fazer Misturar o brega com New Wave E junto com o Patrick Torquato Que é o diretor artístico do trabalho A gente fez essa fusão Deu super certo O disco está saindo aí todo nesse universo Muito bem Já tem um próximo single pronto Que eu vou lançar em setembro Junto com o clipe E até o final do ano eu lanço mais outro single Vamos ser três no total Ok, Valesca Ok, Valesca Ok, Valesca Vamos ter que cortar mesmo Porque vamos... Isso Sobe para entrar no jornal E agora a gente vai ter que cortar mesmo Vamos para o jornal da cultura Segunda edição E daqui a pouco a gente volta aqui direto de Garanhuns A Cidade das Flores Que está realizando a 28ª edição do Festival de Inverno Tchau, tchau Tchau, tchau Não saia daí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau